Vamos falar aqui sobre um grande poeta brasileiro chamado Cruz e Souza. O Cruz e Souza foi o poeta responsável por trazer a estética simbolista para o Brasil. O Cruz e Souza, na verdade, se chama João da Cruz e Souza. Nasceu em 1861 e morreu em 1898, aos 37 anos, vitimado pela tuberculose. Assim como tantos outros literários e pessoas importantes aí do Brasil nesse período. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o Cruz e Souza, sobre a sua vida, que reflete na sua poesia. Também trouxe um poema dele aqui para a gente, então, conhecer, para vocês terem um programa geral aí de quem é o autor. O Cruz e Souza, então, prosseguindo aqui, ele nasce em desterro, que hoje é chamada de Florianópolis. Então, ele nasceu em Florianópolis, aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, capital de Santa Catarina. E ele vai morrer na localidade de Sítio, em Minas Gerais. No final da vida dele, a convite de um amigo, ele, então, vai partir do Rio de Janeiro e vai morar em Minas Gerais. Mas, pelo clima, né, para ver se conseguia se recuperar da tuberculose, não vai adiantar, ele vai acabar falecendo lá. Falece pobre também o Cruz e Souza, sem dinheiro, sem renda. Bem, então, vamos continuar aqui falando da vida do Cruz e Souza. O Cruz e Souza, então, é um poeta negro, filho de escravos emancipados. Quem emancipou os pais dele foi o Marechal Guilherme de Souza. E esse mesmo Marechal adotou o Cruz e Souza e proporcionou os estudos para ele. Proporcionou que o Cruz e Souza estudasse até mais ou menos uns 16 anos. E ele teve uma educação muito privilegiada, o Cruz e Souza. Ele foi, inclusive, aluno de Fritz Miller. Fritz Miller é o cientista que trocou cartas com Charles Darwin, né, sobre a teoria da evolução. Pesquisou os caranguejos ali de Santa Catarina. Então, o Cruz e Souza vai perder esse protetor. E aos 16 anos, né, quando o Marechal Guilherme de Souza morre, ele vai ter que trabalhar em outras coisas. Ele vai assumir o cargo de professor particular durante esse período. E aos 20 anos, ele conhece uma companhia de teatro e acaba ingressando nessa companhia de teatro e vai viajar pelo Brasil inteiro, então, com essa companhia de teatro. Durante essas viagens da companhia de teatro, ele também vai fazer muitas palestras pela abolição no Brasil. Então, ele escrevia bem e ele aproveitou esse período, então, que estava convivendo com essa companhia de teatro para divulgar as ideias abolicionistas pelo Brasil. E aos 22 anos, ele vai receber, então, um cargo, né, recebeu o convite para exercer o cargo de promotor na cidade de Laguna, Santa Catarina. Segundo consta, ele não consegue assumir essa vaga de promotor em Laguna, Santa Catarina, porque vão haver muitas manifestações racistas, preconceituosas, ele vai ser muito perseguido. Então, politicamente, eles vão fazer os arranjos necessários para que o Cruz de Sol, o negro, não ocupe essa vaga de promotor na cidade de Laguna. Isso vai deixar uma marca muito forte na vida dele, que vai transparecer na poesia dele. Bom, ele vai, então, nesse período mesmo, ele vai partir de mudança, então, para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. Lá, ele vai conhecer os intelectuais da época, principalmente os parnasianos, que vão ridicularizar a poesia simbolista. Ele vai conhecer a sua esposa, a Gavita, que é uma moça, então, também negra, e que apresenta sinais de loucura já no início do casamento. A Gavita vai morrer devido à loucura, a doença mental, e também devido à tuberculose. Eles vão ter quatro filhos, que também vão, todos os filhos vão morrer. A família do Cruz de Souza, ela, até 1915, morre em todas as pessoas. Ela é praticamente exterminada, de uma forma trágica, pela doença. Até 1915, morre todo mundo. Os quatro filhos, o Cruz de Souza e a Gavita. Bom, nesse período que ele está morando no Rio de Janeiro, ele também consegue um emprego de arquivista na Central do Brasil. um emprego bem modesto, que ele ganha bem pouco dinheiro. E quando ele pode, então, ele vai praticar a literatura dele, a literatura simbolista dele. Ele vai montar o grupo simbolista. E os nomes mais fortes aí do simbolismo do Brasil são o Cruz de Souza, que é o pai do movimento, o criador do movimento, o responsável por trazer o simbolismo para o Brasil. e o Alfonso de Guimarães, que é um poeta de Minas Gerais. Esses são os dois nomes principais aí do nosso simbolismo brasileiro. Bom, então, em 1893, ele já está bastante doente, né? Ele, então, vai continuar exercendo essa profissão de arquivista e ganhando bem pouco salário. Vai ter ajuda desse... Em 1897, ele vai ter ajuda desse amigo dele, de Santa Catarina, que eu não lembro o nome agora, que vai convidar ele para morar lá para ver se ele melhora de saúde, pelo ambiente da região. Não vai adiantar. Entre 1893 e 1915, morre toda a família, como eu falei, de tuberculose de loucura. E a poesia dele é influenciada por todos esses acontecimentos da vida dele. A poesia dele, a poesia simbolista dele, ele vai misturar, então, o simbolismo, a estética da Europa e o drama espiritual dele. O drama espiritual desse homem é atormentado na vida pela doença, pela loucura e pela pobreza e pelas questões raciais preconceituosas com relação à sua cor, né? Para ele ser negro. E também vai sofrer esses tormentos aí na vida cultural, na arte, porque ele vai ser rechaçado da poesia e da literatura. Ele vai ser motivo de deboche por parte dos intelectuais da época. Não vão entender o simbolista Cruz de Souza e nem o simbolista corrente estética, porque eles viam o simbolista como alienados. Não que eles não fossem, já já vou falar sobre isso. Mas a linguagem, então, da poesia do Cruz de Souza, ela é bem diferente da poesia do parnasiano, porque o parnasiano é objetivo, descritivo. E o simbolista, não. Ele não tem essa característica. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar de sugestão, que é sobre o simbolismo, para vocês assistirem, que daí fala mais sobre a corrente estética em si. A poesia do Cruz de Souza é uma poesia renovadora, ele trabalha muito através das metáforas. E essa é a principal diferença entre a poesia do Cruz de Souza e a poesia de um Olavo Belac, por exemplo, um parnasiano. As metáforas, né? A poesia do Cruz de Souza, a poesia simbolista, ela é muito menos denotativa, ela é muito menos real e ela é muito mais conotativa. Ela tem muito mais essa linguagem figurada, ilustrativa, simbólica, né? Bem diferente da linguagem descritiva dos parnasianos da época. Outras características também na poesia do Cruz de Souza é que ele usa as palavras comuns com letras maiúsculas, numa questão, assim, de... Como que eu vou dizer? Da vida, essa palavra, e da importância à palavra comum. Ele usa muitas palavras raras, ele inventa muitas palavras também, ele trabalha muito com a questão do neologismo. A estética, então, do simbolista, tanto europeu quanto brasileiro, é principalmente a forma de soneto. Então, a estrutura do simbolista europeu e brasileiro, principalmente, é o soneto. Eles não trabalham com verso livre, eles trabalham com versos rígidos. Aqui no canal também tem um vídeo falando sobre essa questão de estrutura de poema, se vocês procurem ali, que vocês vão achar. Vou deixar de sugestão aqui no fim do vídeo, eu acho que é melhor. Então, essa questão do soneto, eles trabalham com uma das formas mais rígidas, mais fixas, mais curtas e mais difíceis de se escrever poesia, que é o soneto. Os sonetos do Cruz e Souza geralmente são em decassílabos, ou seja, eles têm dez sílabas poéticas em cada linha, em cada estrofe. Para dar destaque a essa poesia, ele trabalha muitas figuras de linguagem da literação, da assonância e da sinestesia. Já vou mostrar aqui para vocês um slide que eu fiz para a gente pensar nessas questões. O simbolista também, Cruz e Souza e simbolista europeu, a ideia deles é, então, fazer com que a poesia se aproxime da filosofia e da religião. Deixa eu mostrar aqui para vocês um slide que eu fiz. Então, aqui, gente, eu trouxe o Cruz e Souza e algumas características do simbolismo europeu que vão aparecer no simbolismo brasileiro. Então, eles vão falar sobre a morte, sobre o tédio, eles vão sugerir sensações através da palavra, por isso é uma poesia difícil de ser decifrada. Ela é muito metafórica, ela faz muita, trabalha muito com a simbologia de uma palavra, então, uma palavra pode ter mais de um significado que torna difícil a interpretação dos poemas simbolistas. Trabalha muito com mistério, com pessimismo. Esse é o Cruz e Souza, para quem não conhece, está aí à esquerda do vídeo. E aqui alguns temas, algumas características da literatura do Cruz e Souza, que é a obsessão pela cor branca, o erotismo, a sublimação, o sofrimento, o racismo. E aqui as figuras de linguagem que ele traz com muita frequência nas poesias dele, a assonância, que é a repetição de vogais no início, no fim, no meio da estrofe. A literação, que é a repetição de consoantes, também no início, no fim, no meio da estrofe, da linha, do poema. E a sinestesia, que é aquela figura de linguagem que mistura sensações. Então, a gente percebe assim que o Cruz e Souza, ele escreve uma poesia bem diferente do que estava se fazendo no momento aqui no Brasil, né? E essa questão da sugestão do simbolista, essa questão dele querer aproximar a poesia da filosofia e da religião, vai fazer com que eles ganhem também o apelido de alienados, porque eles não trazem para as poesias o mundo real. Nem os paranozianos trazem, né? Mas a gente vai ter aí uma crítica aos simbolistas por eles viverem nesse mundo da alienação, no mundo das ideias e não falar sobre os problemas ali reais, não denunciar isso de uma forma bem objetiva. O Cruz e Souza vai falar sobre o preconceito que ele sofreu, sobre o racismo que ele sofreu, vai falar sobre a loucura da mulher e sobre a morte da mulher, dos filhos por tuberculose, mas ele não vai trazer isso para uma objetividade, ele vai muitas vezes nos sugerir isso. E a gente só consegue entender as poesias dele porque a gente conhece a vida dele, senão ficaria muito difícil de entender, porque ele abandona o contexto histórico e isso é um defeito do simbolista. Bom, o primeiro livro que o Cruz e Souza lança, que é um livro simbolista, é o Broquéis, são dois livros, na verdade, o Broquéis e o Missau, de 1893. Então, o marco inicial do simbolismo no Brasil é o lançamento dos livros Broquéis e Missau, de 1893, onde ele experimenta a estética simbolista. E depois tem um livro dele muito famoso que é o Último Soneto, de 1905, é um livro póstumo, porque vai ser publicado depois que ele morre, onde a gente vê um poeta mais maduro, conformado com a vida e pensando que aquela vida obscura que ele viveu vai ter algum benefício, que é a partir da vida triste que ele viveu, ele vai, então, conseguir o lugar dele lá no céu. E deixa eu ver o que mais. Bom, sobre os temas da poesia de Cruz e Souza que é importante, a gente tem ali o que? A gente tem a obsessão pela cor branca. Essa obsessão pela cor branca é porque ele quer refletir nos poemas dele o sofrimento que ele viveu, que ele sentiu durante o racismo e o preconceito que ele sofreu. No livro Broquês, por exemplo, os estudiosos dizem que tem 169 vezes, tem 169 referências à cor branca, só para vocês terem uma ideia. O poema Antífona, que acho que é o poema que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ele fala sobre essa questão da cor branca. Tem também a questão do erotismo e da sublimação na poesia do Cruz e Souza, a questão do erotismo quanto ele tratar o desejo como um pecado e a questão da sublimação com relação a ele mostrar nos poemas dele que o espírito pode vencer a carne. Então, tem essa questão aí nas poesias dele que a gente consegue observar. E a outra questão, outro tema presente é o sofrimento da condição da pessoa negra, o período que ele estava vivendo. Tem um poema dele, muito bonito, muito conhecido que é o emparedado que fala sobre essa questão, fala muito abertamente sobre essa questão. Ele, então, pode, ele é criticado muitas vezes por não trazer o contexto histórico, mas a gente não consegue ver objetivamente isso, mas a gente consegue perceber nos poemas dele que ele está fazendo essa contestação, está trazendo essa reflexão. E o que mais? Bom, para finalizar, a gente não pode esquecer que o Cruz de Sousa ele era um católico. Então, a questão da espiritualização que também aparece muito nas poesias diz respeito a ele ser um católico e acreditar na vida eterna. E acreditar que essa vida eterna é melhor do que a terrena. Tem um poema que fala sobre isso que é o sorriso interior. Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o poema que eu quero terminar esse vídeo e eu quero depois vou fazer aqui, gente. Ah, não é o antífona que eu coloquei, é o Vida Obscura. O Vida Obscura é onde ele vai falar sobre essa questão do que ele sentiu, como foi a vida para ele na condição de uma pessoa negra. Ele diz, né, que ninguém sentiu o teu espasmo obscuro a ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que na cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. A gente tem uma mistura aí da questão da tristeza da vida dele. A gente tem uma questão religiosa que ele faz ali uma analogia ao Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, gente, eu vou parando por aqui porque eu quero fazer outros vídeos aí sim analisando os poemas de Cruz e Sousa mais especificamente suas características, seus temas. Eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo para fortalecer o canal e fazer com que ele chegue a mais pessoas. Quero pedir também para vocês se inscreverem aí no canal, ativarem o sininho para receber as notificações e agradecer a quem ficou comigo até o final desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!